Deixa eu falar uma coisa, tava lá eu na Play Store esses dias, falo isso como se tivesse ido, sei lá, no mercado E tava pesquisando algum jogo pra trazer aqui no canal, e não, esse vídeo não conta como jogo E daí eu pesquisei por GTA, porque tava com saudade desse belíssimo jogo Então foi aí que eu reparei que todos os jogos são pagos, e além disso são caros E daí eu fiquei meio deprimido porque não existe nenhum GTA de graça, esquece esse tá, xiu E daí eu saí da loja, joguei meu celular na parede e fui viver minha vida, mentira, eu não sei o que é viver Então fui procurar se existe algum GTA de graça para celular Então foi aí que eu me arrependi terrivelmente Não só existe, como aparentemente parece ser tão bom quanto no GTA normal E dei uma chance pra ver se ele era bom Agora, ele é bom? Já de cara quando entra no jogo, já tem... Temos uma propaganda aparentemente Já temos de cara uma imagem de carregamento, que é digna de jogo de exemplo Então depois de carregar, já vimos o começo da história Bem-vindo à cidade da liberdade Mas primeiro, dane-se Vamos ignorar essa parte, tá ok? E já de cara vemos a primeira coisa Os gráficos Pra ser sincero, esperava menos desse jogo O que é compreensivo Mas tem algo aqui que tá me incomodando Pra que esse espaço tão inútil de grama? Além da textura ser feia, a calçada pareceu, uma parede de banheiro O personagem pareceu um usuário de drogas Não ajuda! Vamos combinar Mas pra piorar a situação, olha essa imagem Olha esta imagem Me diz Isso tem cara Ou altura De uma árvore E olha a quantidade de janelas que tem neste prédio Se não fosse essa caixa de texto enorme na frente Que prédio? Tem essa quantidade de janelas com sete dedos de distância Que não tem porta Ai, que os postos parecem cigarros apagados Só queria dizer isso Os controles Pelo fato do jogo ser de celular Ele tem esse controle na tela E meu amigo Como é agoniante jogar com esta física Os controles do personagem parece de carro Quando tu só quer andar normal, civilizadamente Ele fica com essa animação de correndo E quando tu dá um toquezinho no controle O tutorial Aqui pelo menos tem um tutorial Mas não significa que é bom É totalmente auto-explicativo Mas, pô Onde entra no contexto da história? Ah, é mesmo Não tem história O primeiro tutorial é a câmera Bem feita O segundo é a movimentação do personagem E como vocês já sabem A terceira era matar esse cidadão totalmente inocente Porém, ele poderia muito bem fugir Né? Então vemos aqui o verdadeiro futuro do CJ Agora sabemos o que aconteceu com ele Oh, shit Depois de morto Com a animação de deixar a pizza com a bunda do avesso O quarto tutorial era a mesma que a terceira Só que versão bolso-arma E a última Eu espero Já que eu não tive paciência pra ver o resto Você terá que pegar o carro E... Só isso mesmo Os Sons Quando eu nesse jogo A música começa Onde vemos a trilha sonora do Slipknot Que não é nem um pouco irritante Temos o som do soco O som de pegar itens Por sinal, se ele dropou a munição Por que cacetes ele não usou contra mim? O som de equipar a arma Até porque quando você segura uma arma Sempre ela faz esse som de carregamento Tem o som do Rio de Janeiro Ah, desculpa O som de tiro O som do carro Que aparentemente quando você entra nele Ele sai da inércia Ele pula E temos os piores sons desse jogo O grito dos pedestres E esse A física Vamos pro partes Ele voa Quando morre você vira um manequim sem osso Você não acerta o tiro Mesmo que a mira esteja fixado nele O carro quando ele liga ele pula A maior parte você tá batendo nas coisas Ou atropelando pessoas Ou mesmo você tá batendo nos carros Quando você tá na moto Sim, esse jogo tem moto Quando você tenta atropelar a pessoa Você faz ela pular E por fim Quando você bate num carro Melhor jogo Depois de me tornar um inimigo das pessoas Eu acabei de ser premiado com a polícia me seguindo E te falar A injustiça dele acertar um tiro E me tirar doze de vida E eu sequer acertar uma merda de tiro E pra te falar Existem missões Missões Mas eu só irei mostrar essa porque eu fiquei indignado Eu não posso atropelar as pessoas Que já vem uns ratos pra cima de mim Mas eu posso fazer uma coleção de cadáver Ou seja A missão impede que eu mate o máximo de pessoas possíveis em pouco tempo Eu desisto E pra finalizar Antes que eu tenha um surto aqui Eu estava andando E eu acabei sendo atropelado Mas na real Eu andei de carro Andei De carro Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui Se gostou do que viu Eu te sugiro ver esses dois vídeos aqui do lado E deixar seu like Se possível me ajude a compartilhar Pra eu trazer mais vídeos desse jeito Mas enfim Muito obrigado Até semana que vem E Tchau